O evento voltado para engenheiros, eletricistas e empresários discutiu a importância da energia fotovoltaica no Brasil. Goiás ocupa atualmente o nono lugar entre os estados que mais geram energia solar. Nós vemos no estado já 30 megawatts em projetos operacionais de energia solar fotovoltaica. Isso representa investimentos feitos pelo setor e pela população, pelos consumidores, de mais de 180 milhões de reais aqui em Goiás. E quando a gente olha especificamente para o município de Goiânia, a capital do estado, nós temos Goiânia como o décimo município do Brasil que mais investe em energia solar fotovoltaica. Para o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar, o estado de Goiás está em uma posição privilegiada. E a população precisa conhecer ainda mais as vantagens da energia fotovoltaica. A gente não sabe no próximo ano quanto que a gente vai pagar de reajuste na nossa energia elétrica. Mas com o sistema solar fotovoltaico você tem a tranquilidade de saber pelos próximos 25 anos quanto que a sua energia elétrica vai custar. Além da economia na conta de luz ao final do mês e os benefícios para o meio ambiente, os investimentos em energia renovável também ajudam a movimentar a economia do estado. O estado de Goiás há necessidade de geração de mais energia para poder gerar crescimento. E sem crescimento a gente não vai conseguir sair da estagnação econômica que o país vive. Diante dos preços altos, da crise energética no Brasil e de um mercado em pleno crescimento, o SENAC está lançando um curso de pós-graduação em energias renováveis. Além do MBA, nós também estamos lançando um projeto de qualificação profissional para qualificar a mão de obra de eletricistas que venham se especializar conosco para a montagem de usina solar fotovoltaica em Goiás. Para quem faz o investimento na energia solar diz que vale muito a pena. É o caso dessa empresa aqui. O empresário tinha já a energia solar em casa e depois de ver de fato a economia gerada com o equipamento, ele decidiu também colocar aqui na empresa. O Sérgio está aqui do meu lado e ele estava me contando agora há pouco que a economia nesse caso aqui é realmente muito grande. Você disse para mim que pagava em média 3 mil reais. Isso reduziu muito, né? Muito. A gente deve pagar agora a energia em torno de 200, 250 reais. Na empresa do Sérgio, são mais de 50 placas de captação de energia solar, que geram a energia suficiente para todo o prédio. O sistema é novo, foi colocado há poucos meses, mas já mostrou que o investimento valeu a pena. Em quatro anos você tem o dinheiro de volta. Provavelmente, bem próximo disso. Nós aqui mesmo, nossos próximos projetos de construção, todos já pensando com geração já própria para todo tipo de projeto. Então, vamos lá.